Graças e paz em Cristo, estou aqui com meu amiguinho Lui, todas as manhãs a gente sempre dá uma saída para ele dar a passeadinha dele e eu também. Estou me dirigindo a vocês, pensei em me preparar melhor, pensei em me produzir melhor em outro momento, é o começo do dia aqui na Holanda, mas eu já estou devendo uns vídeos para o Glauber há muito tempo. Glauber, querido, desculpa a minha demora, realmente todos os dias é muito corrido, como pastor aqui de uma igreja de imigrantes, a maioria são imigrantes, temos holandeses, brasileiros, hispanos, portugueses, temos angolanos, alguns países com a gente, República Dominicana e a gente tem muito trabalho diariamente, como todos vocês também, e aí a gente fica pensando, vou deixar mais para frente, mais para frente e acaba que nunca responde, nunca manda um vídeo, mas eu estou enviando, eu quero estar me apresentando, talvez muitos não me conhecem, também não conheçam muitos irmãos aqui, eu chamo Jorge, moro na Holanda há 21 anos, sou casado com a minha esposa Ruth há 28 anos, esse aqui é o Lui, ele tem um ano, tem uma filha que ela está, ela está morando em Amsterdã agora, ela tem 23 anos e enfim, é uma família pequena, tem uma história grande aí, mas outro momento a gente vai compartilhando e estamos aqui pastoreando uma igreja, se você quiser conhecer mais sobre a gente, pode entrar aí no vidaplena.uniel ou também em um blog ou no outro site chamado tempocomapalavra.com, que é uma das áreas que Deus tem nos dado aqui, que é a área do ensino, no largo dos anos, dedicação com a palavra de Deus e então aí você pode saber mais da gente e é isso, eu venho do Brasil, sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Mirandópolis, bem pequenininha e minha esposa vem de Flórida Paulista, também do lado da minha cidade, mas a gente se conheceu bem longe dali e a gente é do interior de São Paulo e a gente está fora do Brasil há 29, 28, 29 anos, nos casamos e fomos, meio que a gente não respeitou a lei do primeiro ano de casado, né, que o soldado não pode ir para a guerra, a gente já foi, necessidade do campo missionário, enfim. Então é isso, uma curta apresentação para vocês e a gente vai, eu quero, quero muito a gente manter mais contato, tenho sido abençoado através aqui do grupo. Um abraço grande, Glauber, Deus continue abençoando sua vida, uma honra ter contato com você e com todos os irmãos aqui no grupo. Grande abraço!